O Sonic nasceu em 1991 e com uma grande responsabilidade, a de superar o Mario. 30 anos depois, ele finalmente vai ganhar um filme à altura. Não, pera aí, não é esse filme, né? Ah... Miau? Não, também não é esse, não. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. É, agora sim, é desse filme aí que a gente tá falando. Na verdade, hoje, a gente vai contar a história de como surgiu o protagonista desse filme. E também dessa história de erros e acertos que tanto desperta as mais diversas e apaixonadas emoções nos fãs. Fãs que são os gamers. É, gamers são uma espécie complicada, hein? Os anos 80 e 90 foram marcados pela dominância da Nintendo na guerra dos consoles de videogames. Não tinha ninguém pra bater a gigante japonesa nesse período aí. Mas isso não significa que ela não tinha concorrência. E uma companhia que tava muito disposta a lutar nessa guerra era também japonesa cega. A Nintendo tinha isso aqui, o Nintendo Entertainment System. NES, ou então, Nintendinho. Depois veio o Super Nintendo. A Sega tinha os concorrentes Master System e o Mega Drive, ou Sega Genesis. O que a Sega não tinha, pelo menos não nos tempos do Master System, era um mascote verdadeiramente forte e popular pra bater todos os personagens da Nintendo. Tipo Samus do Metroid e Link de The Legend of Zelda. Mas o maior mascote da Nintendo talvez seja esse encanador que acho que você já viu por aí. Isso tava prestes a mudar, porque em 1986 a Sega criou ao mesmo tempo um mascote e um jogo side-scroller pra competir com o maravilhoso Super Mario Bros. Assim, olha, Alex Kidd em Miracle World é um ótimo jogo que tem um ótimo protagonista. Aqui no Brasil, isso foi um sucesso absoluto, porque aqui a Sega era representada pela Tectoy, o Master System vendia muito. Mas no resto do mundo, ninguém tava nem aí pro Alex Kidd. Não é assim como se ele tivesse explodido em popularidade e como se esse carinha aqui tivesse representado alguma ameaça pra soberania do Mario. Ele nunca chegou nesse ponto. Alex Kidd. Super Mario. Super Mario. Foi só no início dos anos 90 que a Sega foi até a Sega AM8, uma divisão da sua própria companhia, e encomendou pra eles um novo mascote. Só que agora havia um planejamento muito maior, dessa vez eles queriam acertar na mosca. Acertaram foi no oriço. O Naoto Oshima era um dos artistas que trabalhavam lá naquela divisão da Sega, que você ouviu aí o nome, Sega AM8. Ele contou como é que foi o pedido da Sega. Eles disseram, nós definitivamente queremos ver algo como um cara velho com um bigode, mas também queremos algo espetado e também um personagem tipo um cachorro. Mano, já pensou você ter um chefe que vem e faz um pedido doido desses pra você? Não dá pra agradar uma empresa assim, dá? Mas de algum jeito os funcionários da Sega conseguiram trabalhar com essa ordem maluca aí. É, conceber o Sonic foi um trabalho coletivo. Foi assim, ó. O Oshima fez três desenhos. Um homem velho bigodudo, um cachorro e também um oriço. Ele tinha que fazer três desenhos porque aquela ordem que ele tinha recebido lá era impossível de dar conta de todos aqueles detalhes e pedidos com um desenho só. O problema é que ninguém na companhia conseguia decidir qual dos três desenhos era melhor. Aí Oshima pegou os três desenhos e levou eles pra passear no Central Park em Nova York. Reza a lenda que ele começou a mostrar esses desenhos pras pessoas, aleatoriamente assim na rua, perguntando qual desses as pessoas gostavam mais. Como vocês podem imaginar, o oriço ganhou disparado. Em segundo lugar ficou o velho de bigode que no futuro se tornaria o icônico vilão Robotnik, ou Eggman, como você preferir. Com o personagem escolhido, agora só faltava aperfeiçoar o design. E a Sega também tinha ideias fortes do que ela queria. Uma delas é que o personagem deveria ter um design simples e que as crianças conseguissem facilmente desenhar. A cor do personagem também tava definida, tinha que ser azul, porque azul era a cor da logo da Sega. O Sonic usaria botas inspiradas nos mesmos calçados que o Michael Jackson tá usando no álbum Bad. Mas as botas que o Michael Jackson usava nesse álbum eram pretas e não dava pra fazer as botas do Sonic pretas. Então eles pegaram a inspiração aí de um outro cara muito legal. O Papai Noel. É sério, Papai Noel. É, por que não? Depois dessa combinação maluca no visual, faltava pensar na personalidade. Só que isso era mais fácil. A Nintendo, que era concorrente da Sega, era conhecida como suave e infantil. Então, em oposição a isso, o Sonic tinha que ser cool e descolado. E foi assim que o novo mascote da Sega foi finalmente criado. E junto com ele, claro, seu primeiro jogo, Sonic the Hedgehog. Lançado em 23 de junho de 1991. O jogo vendeu 15 milhões de cópias. Nada no Mega Drive tinha tido um sucesso tão retumbante até então. Finalmente a Sega tinha um personagem capaz de bater de frente com o Mario. E aí vieram as sequências. Na velocidade do Sonic. O primeiro jogo é de 91. E em 92 já tinha o Sonic 2. Nesse jogo aí apareceu o melhor amigo do Sonic, a raposinha Tails. A divisão da Sega que criou o Sonic, a AM8, foi rebatizada. Passou a se chamar Sonic Team. E essa divisão foi a responsável por dezenas e dezenas de jogos do Sonic. Em 93 veio a série animada do Sonic. Com personagens novos e também alguns já conhecidos dos jogos. Tipo Tails e também o Dr. Robotnik, que é o vilão. E aí as coisas começaram a ficar mesmo bem frenéticas. O Sonic teve jogo de pinball, teve jogo de corrida, jogo de quebra-cabeça, jogo de luta. E um zilhão de produtos licenciados. O que é completamente normal para um mascote de uma companhia de videogames. É normal também que a essa altura o Sonic já tivesse ao lado dele uma legião de fãs dedicados e fervorosos. E com a internet, alguns desses fãs mais assim, apaixonados, eles começaram a encontrar maneiras meio estranhas de demonstrar esse amor. Eu tô falando sério, só pesquisa aí Sonic Fan Arts no Google. É por sua conta e risco, hein? Mas o foco principal do Sonic ainda são os jogos, claro. E mesmo depois de tanto tempo, com jogos quase todos os anos e em praticamente todos os consoles modernos, a Sonic Team sempre buscou reinventar o personagem. Mesmo que isso parecesse um pouco estranho demais, às vezes. O cara certo para demonstrar essa estranheza é o James Rolf, o Angry Video Game Nerd. Ninguém pode fazer isso melhor do que ele. Mas a vida do Sonic seguia dentro dos games. Ele até conseguiu enfrentar seu principal rival num jogo oficial da Nintendo. Mas ainda faltava uma mídia pro personagem. O cinema. Aí vai uma ideia, é só uma ideia. Talvez o filme do Sonic tenha demorado tanto pra sair. Lembre que o personagem é de 1991. Porque o filme do Mario, lá dos anos 90, foi um fracasso. A gente já falou do filme do Mario aqui no Moth Show. Mas o fato é que chegou o grande dia. O primeiro trailer do filme do Sonic foi lançado no YouTube, com Jim Carrey no papel do Robotnik e com data de estreia marcada pra novembro de 2019. Tava tudo ótimo. Só tinha um pequeno probleminha. É um problema assim de nada. Tipo, o visual do protagonista. Os fãs acharam que o Sonic tinha sido descaracterizado. O personagem fofinho, com o qual a gente tava acostumado desde 1991, tinha virado aquela coisa meio realista, meio esquisita. E aí todo mundo reclamou e reclamou bastante nas redes sociais. A reclamação foi tanta que o filme voltou pros estúdios e o Sonic foi completamente remodelado pra ficar mais parecido com o personagem que habita o nosso imaginário e a nossa lembrança afetiva. Perceba que essa decisão de refazer a coisa toda, isso aí não é muito comum em cinema, não. O diretor do filme, que é o Jeff Fowler, ele escreveu sobre isso no perfil dele lá no Twitter. A mensagem foi alta e clara. Vocês não tão felizes com o design e querem mudanças. Isso vai acontecer. Todo mundo na Paramount e na SEGA tá totalmente comprometido em tornar esse personagem o melhor que ele pode ser. Aí o tempo passou e o Sonic reapareceu assim, ó. Bem melhor, né? Os fãs ficaram satisfeitos, parece que a companhia também. Agora, pra ver se deu certo assim, no geral, só indo no cinema mesmo. É, toda essa treta levantou uma discussão. De quem realmente é o Sonic, hein? Ele é dos seus fãs que acompanham ele desde o início? Ou é de quem detém os direitos do personagem? Como a gente não tem a resposta pra essa pergunta, só resta dizer uma coisa. Chega! Chega! Uau!